Música Começa! Silêncio pra cima, família! Ele falou silêncio, porra! Boa noite, família! É nóis! Aê! Baiano, eu te respeito, mas você só tem lima feia Vai pra praça de Pelourinho, eu vou pra da aldeia Eu não vou falar e nem zoar sua cultura baiana Represento a cor, usa até raiz africana Você tem que entender, não é a cor da minha pele Sem maldade, com uma rima, te mando pro IML Você é meio drogado, toma dose de ML Você tem que entender, que essência você sente na pele, otário E rima eu posso até te ensinar Se você não sabe fazer, você vai compactuar Não adianta me encarar, porque eu não tenho medo Sem maldade, irmão, eu vou arrancar o seu sossego E hoje você perdeu, porque não é da hora Eu vou tomar um esculacho e voltar lá pra fora Ê, família! Silêncio aí, por favor, mano! Humildade, mano! Pode ir, Bahia! Pode ir, Bahia! Eu vou pro Pelourinho, meu parceiro O verso não é comum, só que hoje Você apanha mais do que tombou de Olodum Manda um verso, assim que eu faço Você não aguenta, na verdade, meu parceiro Eu tô chegando, vou mandando meu verso Que frequento, então toma Rajada na cara, assim que eu vou fazendo Mandando meu verso, meu parceiro E é sem veneno, sem parar Pra impactar, a sua mente lapidar E assim que eu faço, meu parceiro Eu vou te explicar que você não aguenta Eu já falei, meu parceiro Embolei um pouco, volto no verso Cantando aqui, é sem sufoco Aê, família! Vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Leozinho Barulho pra as rimas do Baiano Baiano 1x0, Baiano recomeça Assim que eu faço Comecei agora Espera um pouco Tô fazendo meu fritado E meu parceiro É sem sufoco É um improviso Nada de decorada Mandando fritado Não entendi nada Vou chegando meu parceiro Eu tô mandando meu verso Aqui é embolada Pique, caju e castanha Cê não aguenta, cê não tem a manha Bateu de frente com o Baiano Com certeza você apanha É desse jeito Respeito Respeito você também Na verdade meu parceiro Eu tô chegando Eu vou mandando meu verso Mostrando que eu vou mais além Só com improviso Eu chego aqui e analiso Tomo no seu cu Hoje cê sai no prejuízo Tem Tem Anda, anda, anda Pica, pica, pica Tem, tem, tem Quer falar de lapidar? O som eu já lapidei, irmão O seu nasce em lapidação Meu já tá com masterização Mas agora eu vou te dar uma aula Eu vou te dar uma aula de informação Não, essas flipadas boladas aqui você não tem nada de informação Ele até falou que na rima ele não manda nenhuma decorada Não imagina, só de rima já decorou uma cinquenta flipada Pelo amor, toma vergonha na cara moleque que agora eu ensino Passo vergonha para os pivete Sai daqui você não é meu menino E sem maldade baiano você vai envergonhar o Brasil Vou mandar você agora para a puta que pariu Porque baiano é muito foda Sempre teve a rima pura Você não representa os 10 mandamentos e nada da cultura Ae família, vamos para a votação Barulho para quem gostou das rimas do baiano Barulho para as rimas do leozinho Para um só, hein Baiano Levanta a mão para quem gostou das rimas do baiano Beleza, demorou Levanta a mão para quem gostou das rimas do leozinho Eita porra Deu baiano Deu baiano Deu baiano Deu baiano, pode passar a atenção, parabéns Parabéns, Léo Léo, Léo, Léo O que você faz com o Yuri, Léo? Deu baiano Eita porra Obrigado.